E estradas mais movimentadas hoje, quem vai viajar deve redobrar a atenção porque até a próxima terça-feira a PRF vai estar realizando a operação Finados. Há reforço do efetivo, do policiamento ostensivo e preventivo nos principais locais em que há ocorrência de acidentes, região metropolitana de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, PR-230 que liga o sertão ao litoral e também a 101 que liga os estados de Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Quais as orientações para quem vai viajar, o que é que precisa verificar nos veículos, qual a forma de se portar durante essa viagem? Sempre respeitar as regras de trânsito, mas principalmente verificar se o seu veículo está em condição de viajar, pneus, estepes, paletas dos parabrisas, sistema de iluminação, faróis, freios, também utilizar cinto de segurança para condutor e passageiros, todos inclusive do banco traseiro, também verificar a documentação, se está tudo ok e principalmente planejar a viagem, fazer paradas de abastecimento, de alimentação, descanso se a viagem for prolongada, não ter pressa, ter essas paradas é essencial, ter a noção em relação a ultrapassagem, não ultrapassar apressadamente, indevidamente, ultrapassagens indevidas é grande causa de acidentes graves e também sempre obedecer as regras da via, por exemplo, a velocidade, estar de acordo com a via.